O dia vai se pôr e nós, nesse cais, outra vez. São os vestígios do clarão, a colorar nossa ilusão. Meu coração cortado a lâmina, palavra sua gelada a encerrar. O nosso amor, com mil fascinações, foram tantos desejos que passaram por nós. O nosso amor, com iluminações, termina na aurora, sua última luz. A minha lágrima caiu, no canal que aqui passou. Levando embora as paixões, correnteza do desamor amagou. Música Seu coração calado em vão, a procurar a solidão. Foram os sonhos que você jogou, pra mim deixou. Meu coração arrasado a lâmina, palavra sua gelada a encerrar. O nosso amor, com mil fascinações, foram tantos anseios que passaram por nós. O nosso amor, com mil iluminações, termina na aurora, sua última luz. O nosso amor, com mil iluminações, termina na aurora, sua última luz. Música 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 Música